O Aldo, não era o que você merecia, mas é o que colocaram pra você fazer agora e as expectativas pra essa luta. E também o sentimento de estar disputando um sitoral interino. O que não era que você merecia, como eu disse? Então, acho que, pela minha cabeça, eu fiquei muito triste por isso. Eu tinha na minha mente que eu ia disputar sitoral linear, fazer uma revanche. Mas tranquilo, eu já tive essa fase, eu acho que a fase agora a gente ia andar pra frente novamente. Acho que pela força de vontade minha, acho que a fome de lutar de novo pelo cinturão, de ser campeão novamente, acendeu de novo a chama. Acho que não é questão que estava apagada, mas estava meio que no forno meio morno. Agora esquentou, então a gente vai chegar lá e vai vencer novamente. O quanto que essa derrota, até por ter sido pro McGregor, mexeu com você? Você já falou aí da motivação e tal, de acender a chama. O que mais que mudou? Primeiramente, mexeu bastante, né? Acho que a derrota um dia ia se acontecer. Eu sempre me preparei pra isso, como já tinha acontecido uma vez mais. Pra ele, eu não tinha que ter perdido, mas aconteceu, faz parte, eu tenho que aceitar. Bora pra frente demais. A motivação, tá bem viva, né? Acendeu de novo, como te falei. Eu acho de a gente ver e voltar e pensar de novo como a gente lutava, por que a gente lutava. Então, isso que é importante, a gente ver isso e ter voltado agora. E com todo respeito ao Frank Edgar, que é um excelente atleta também, mas o tanto que você projeta pra frente a possibilidade de encarar esse irlandês folgado de novo. É muito grande. Acho que o Frank é o próximo passo que eu tenho que dar pra retomar o cinturão. Então, é chegar lá dentro, vencê-lo, bastante respeito e depois pegar aquele merda. Esse olho roxo é um símbolo de quão forte você tá treinando pra luta? Muito. Acho que eu sempre treinei forte, mas agora eu tô acima do limite, porque eu acho que, não porque a gente treinava errado, mas eu acho que eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer coisas novas, então eu tô procurando fazer isso e rever um pouco daquilo que sempre me trouxe pra ser o campeão, fazer lutas empolgantes, então é isso que eu quero pra trazer de volta. Você mudou alguma coisa em termos de treinadores, de estrutura de preparação pra essa luta? Ou só a mentalidade mesmo? Acho que mudei um pouco de tudo. Acho que os treinadores também, a gente sentou todo mundo. Acho que agora eu tô treinando com o Emerson Falcão também, que é um moleque campeão do WG, GP, eu luto em pé, então isso tá me ajudando bastante, ele tá todo dia comigo, então eu sempre tive a parte em pé, uma hi-tai muito forte, tanto com trocação, soco-chute, então isso já vinha deixando de lado um pouco na minha luta, eu tava muito mais estratégica e agora eu coloco mais um pouco de coração, que eu acho que assim a gente vai conseguir empolgar de novo e eu vou ver chegar num lugar mais alto. Você é um cara que tá sempre no Instagram e Twitter postando fotos de treinamento, vídeo, o quanto te incomoda os fãs irlandeses toda vez que você posta qualquer coisa, eles mandam 13 segundos, 13 segundos, o que é um filme? Isso é um saco do caralho, brother. Porra, meu irmão, que chateação. Mas faz parte, né? Não sei por que até hoje eles me esqueceram, cara. Quem eu posto, meu irmão, qualquer uma foto de algum amigo, os caras vão entrando no amigo também, colocam e xingam. Cara, eu não sei, eu acho que os caras sabem o tão forte que eu sou e sabem que minha irmã na próxima não vai ter a sorte que ele deu, então a gente vai vencer e vai voltar a ser campeão. Mas pra mim é tranquilo, não tem problema nenhum, não. É bom. Você falou sobre o Conor, ele tá ainda tentando essa disputa, esse entrão, essa revanche contra o Nate Dias. Como é que você viu essa situação toda dele? Ele saiu da UFC 200, fazer essa queda de braços, de recusar a fazer o tour de promoção do evento? Cara, eu falei lá fora, né, cara? Eu não tô nem aí pra ele. Acho que o problema dele é se ele saiu ou não. Eu procuro fazer a minha parte, se eles pedem, eu chego lá e faço. Quando dá também que a gente sempre não compra tanto, né? Mas compra, brinca sim. Mas eu acho que eu tô nada a ver com ele, meu irmão. Ele que se vire pra lá, que a gente tem que preocupar e pensar na gente que isso que é importante. O Gunnar Nelson disse que ele não acredita que o Conor vai voltar com o peso pêndulo. Você tá enfrentando o Frank Edgar já imaginando que esse cinturão interino vai virar o cinturão oficial porque ele não vai voltar? Não, não. A gente tem que fazer isso, né? Eu acho que se ele voltar ou não, um dia, onde que ele estiver, a gente vai se encontrar. A gente tá no mesmo evento. E mesmo assim, depois que eu ser campeão, a gente vai fazer essa super luta assim que eu tenho que devolver. Nas suas entrevistas, você tem recebido mais perguntas sobre o Conor do que o Edgar, que é o teu adversário. Como fazer pra esse mundo desviar o foco da tua próxima luta? Acho que não muda, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. Entendo também as perguntas. Pra mim, não tem problema nenhum. A gente sabe que a gente vai lutar com o Frank Edgar, que é nisso que eu tô treinando. Quando chega na academia, é nisso que eu penso. Eu vou pensar no Frank Edgar, treinar todo dia forte. Eu sei que é um cara muito duro e a gente tem que estar bem preparado pra isso.